Uma surpresa chegará e vai mudar o rumo dessa situação. Deus manda dizer pra ti, vai ter banquete, vai ter comemoração, vai ter mesa preparada, porque a surpresa já está chegando. Deus preparou uma surpresa pra resolver esse negócio. Deus fala profundamente ao meu coração no cenário que está existindo aflição, no cenário que está existindo insegurança, angústia. Estou eu preparando a surpresa. Prepare-se. Isso aqui tem endereço certo. Deus manda falar pro teu coração que a surpresa já está preparada e vai chegar pra mudar essa condição. Eu não sei qual é a condição que precisa ser mudada. Eu não sei qual é a condição que precisa ser transformada. Mas existe algo aí dentro desse cenário que está trazendo angústia, que está trazendo aflição. Mas o Senhor já preparou. O Senhor fala profundamente ao meu coração. Diga pra minha filha, diga pra o meu filho que a surpresa já está preparada e vai chegar. Quando o salmista pede ao Senhor, pra o Senhor preparar um banquete pra ele, na presença dos seus inimigos, todos iriam ver aquele momento que havia chegado na vida do salmista. Todos iriam contemplar. E o Senhor fala profundamente ao meu coração. Quem foi conhecedor do que aconteceu aí dentro deste lugar, vai ver o banquete. Vai ver a mesa preparada. Vai ver o que eu vou fazer dentro dessa situação. Esse não será o teu último estado. Essa não será a última condição ao qual você vai viver. Deus vai mudar. Através de uma surpresa que ele preparou. Tem surpresa de Deus chegando pra mudar essa situação. É resposta, é confirmação. Toma posse dessa palavra e declara nos comentários. Eu tomo posse deste milagre. Eu tomo posse deste milagre. Deus te abençoe.